Fala galera, eu sou a Renata Lunardi. Eu sou o Fernando Navarro. Nós somos os criadores do canal Prontos pra Tudo no YouTube e agora os mais novos embaixadores da Tio Strong. Pô, é demais, né? A gente sempre fala pra todo mundo que a gente tem o mesmo estilo da Tio Strong, que a gente gosta das mesmas coisas. Quando a gente viaja pra aqueles lugares paradisíacos, por exemplo, a gente fala que aqueles são os nossos momentos mais chill, mais relaxantes mesmo. Verdade, Lindo, mas a gente também não pode negar que a gente tem aqueles momentos strong, aventura, esporte radical. Pensando bem, eu acho que todo mundo tem o seu momento chill e strong. E é isso galera, e agora a gente tá embarcando pra Bali na Indonésia pra curtir um pouquinho desse nosso estilo de vida. Que lindo, strong. E você que curte esse nosso estilo de vida, fica aí ligado nas redes sociais, que vem muita coisa bacana por aí. Bora! Bora! Tchau!